Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Vamos aprender as vogais? Esta é a vogalá, vogalá, vogalá Esta é a vogalá, eu vou te mostrar Esta é a vogalê, vogalê, vogalê Esta é a vogalê, eu mostro pra você Esta é a vogalê, vogalê, vogalê Esta é a vogalê, ela está aqui Esta é a vogalô, vogalô, vogalô Esta é a vogalô, vogalô, vogalô Esta é a vogalô, também apareceu Estas são as vogais, as vogais, as vogais Estas são as vogais, agora vamos brincar A, E, I, O, U Quem gostou bate palma, beijo da Tia Vã Se você gostou, dê um like nesse vídeo Se inscreva no canal e ative o sininho Beijo! Tchau! 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 Tchau!